Não tenham medo da fama Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Não tenham medo da fama Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio Ouvir o faro, o barinho e cantar ao desafio O barinho e cantar ao desafio